Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! O mangá de Black Clover tem vários personagens que são extremamente fortes, mas existem alguns que se destacam em poder e força, que são os capitães dos cavaleiros mágicos. Mas, dos oito esquadrões, quem são os que são os mais fortes? Em relação a magia, poder e força, vamos classificar os capitães em relação aos seus feitos no mangá! E aí E aí E aí E aí E aí Yo Geekins, AKLB e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo que eu tenho spoilers do mangá de Black Clover Sim, pessoal! Vamos aqui comentar sobre o nível de poderes dos capitães Do mais fraco até o mais forte E aí a gente vai falar bastante coisa sobre eles, vamos discutir, vamos debater E aí você pode fazer a sua lista aqui embaixo, deixando nos comentários Lembrando que essa é a minha opinião, tá bom gente? Essa é a minha opinião E vocês podem trazer aqui nos comentários Qual é o nível de poder que você acredita entre 0 a 100 que os capitães têm E aí, se você está empolgado, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal E também compartilha esse vídeo com seus amigos Participe lá do nosso Discord com o link na descrição Sempre uma comunidade para você conversar e discutir ainda mais Vamos lá, se torne membro aqui do canal do Geek Brasil Com planos a partir de 1.99 mensais E você também pode comprar através dos nossos links da Amazon E ajudar com aquela comissãozinha Vamos aqui comentar um pouco sobre os níveis de poderes dos capitães Por enquanto a gente só vai falar dos capitães Mas depois eu faço dos outros esquadrões Eu pego aqui também para falar sobre os touros negros Vamos aqui por partes e a gente vai conversar sobre essa classificação Talvez você concorde, talvez você não concorde Mas saiba que a gente vai falar com alguns pontos bem interessantes E vamos classificar os capitães com poderes de 0 a 100 Vamos classificar os capitães ali com poderes de 0 a 100 E depois nessa classificação a gente pega e traz também os touros negros Depois aí dessa saga ou mais pra frente ali Só pra gente saber um pouco mais das evoluções dos personagens Vamos começar aqui pelo Kaiser Que na minha classificação ficaria com 87 pontos Por que com 87 pontos? O Kaiser ele é um personagem que a gente não viu todo o seu potencial Mas a gente já percebeu que ele não consegue derrotar o Majin Ele não consegue bater de frente com o Majin sozinho A gente viu todos aqueles cavaleiros mágicos lutando contra o Kaiser E não foi o suficiente para parar o Majin E sabemos que o Kaiser, daquilo que foi nos mostrado Daquilo que foi nos apresentado Mostrou-se o capitão mais fraco durante todos os esquadrões De todos os esquadrões ele não é o capitão fraco Ele só é o mais fraco entre todos Então por isso que fica com o meu ponto ali Os meus 87 pontos para o personagem E aí juntos ali numa posição com 89 pontos Eu tenho a Dorothy e também o Rew Vamos lá A Dorothy e o Rew Eles tem algo bem complicado Tanto a Dorothy e o Rew Eles não tem vontade de lutar Se eles fossem alguém como o Jack Ou como até mesmo o Fuego Leão Eu acho que eles seriam hoje os capitães mais fortes disparados Então na minha visão Na minha opinião Tanto a Dorothy e o Rew Eles tem 89 pontos Quando eles não querem lutar Só é deles estarem presentes ali E da forma como as suas magias são extremamente apelonas Já que o Rew consegue pintar qualquer coisa E transformar isso em poder Enquanto a Dorothy consegue criar um mundo Onde ela pode levar essa pessoa para lá Ou seu adversário para lá E consegue fazer o que quiser Literalmente o que quiser com essa pessoa Eu acredito que falta um pouquinho de vontade Para que eles sejam apelões demais Então eu acho que é uma forma do Tabata Compensar essa excessividade de poderes Que esses personagens tem Porque eles são apelões para caramba A magia dos dois são apelões Mas se eles fossem alguém como o Jack Ou como o Asta Essa vontade sempre de se tornar cada vez mais forte Eu acho que não teria para ninguém Eles seriam os personagens mais fortes da obra de Black Clover Mas colocando aí de uma porradaria Ou talvez colocasse alguém em perigo Que tanto a Dorothy ou o Will amasse Eu acredito que eles poderiam hoje Sem muita vontade de lutar Chegar aos 94 pontos Sim, tanto a Dorothy quanto também o Will Chegariam em 94 pontos E seria um grande destaque ali Para os capitães mágicos Para os capitães ali dos cavaleiros mágicos E isso seria uma grande diferença Bom, pelo menos é isso que eu acredito Em relação a Dorothy e também ao Will Em seguida nós temos o Jack Com 94 pontos Aquela pessoa que sai no meio da plebeia E se torna um dos capitães ali dos cavaleiros mágicos Eu achei isso incrível A maneira como o personagem consegue evoluir E como a sua magia sempre acaba se autodesenvolvendo A gente observou o Jack durante todo esse tempo De uma forma completamente forte E ao mesmo tempo se desenvolvendo cada vez mais Ao ponto de até mesmo cortar a gravidade Como a gente viu ali na batalha contra o Dante E contando um pouco mais sobre a história do personagem Então eu acredito sim que 94 pontos para o Jack De uma forma tão eficiente Uma magia que vai se adaptando no ambiente de batalha E ele conseguir utilizar isso E ao mesmo tempo conseguir evoluir através dessas ações Faz com que 94 pontos Sejam algo completamente incrível para o Jack Numa maneira de criar ali poderes mágicos Ou até mesmo de trazer uma evolução Bom, pelo menos essa é a forma como eu enxergo O capitão ali dos louva-a-deus E eu acho que faz sentido até mesmo Para esse acréscimo de poderes para o personagem E aí com 95 pontos Mas de uma forma que a gente ainda não sabe Como que eles estão Temos Nozel e Fuego Leão Bom, pelo menos eu acredito que eles estão empatados E são os maiores potenciais Para se tornarem o futuro rei mago O próximo rei mago Eu acho que é o 29º rei mago Porque os personagens que vão vir depois Eles não querem assumir o posto Eles não querem chegar ao comando ali De ser um rei mago Então eu acho que tanto o Nozel Quanto também o Fuego Leão Ali com 95 seria algo interessante Bom, vamos lá O Nozel e o Fuego Leão Eles ainda não mostraram as suas evoluções Depois do treinamento Depois desse time skip de 6 meses Então a gente não sabe muito bem Qual é a capacidade de poderes que eles Digamos assim Podem possuir Só que eu acredito que tanto o Fuego Leão Quanto também o Nozel Eles têm essa capacidade Essa evolução De poder acrescentar mais coisas Durante o seu combate Já que o Nozel A gente vai enxergar Uma futura armadura Algo relacionado aos vikings Ou algo relacionado ali A Vahala Não sabemos Algo inspirado ali Através da armadura da Noelle E também temos o Fuego Leão Que tem todo o potencial De um Digamos assim Um spirit dive Também Um espírito divino Um modo de espírito divino Na utilização ali Da salamandra Mas a gente também não enxergou Isso sendo aplicado Durante a batalha Uma fusão Entre os dois personagens Tanto o seu espírito mágico Quanto também ali Numa armadura Ou coisa do tipo Então Provavelmente Eles estejam Nessa classificação de 95 Não sei se dá pra aumentar Porque a gente ainda não viu Um potencial deles No campo de batalha Então Provavelmente Vamos ficar aqui Com 95 pontos Tanto para Nozel E também para Fuego Leão Com 96 pontos Temos Yami e Vengeance Ah LP Mas por que você está colocando Yami e Vengeance Com a mesma pontuação Bom Vamos lá O Yami Ele teve uma evolução Gigantesca Com o seu poder A forma como ele esteve Ali nos 6 meses E como que o Dante Ele foi derrotado Pelo Yami E também junto com o Asta A forma como a batalha Acabou proporcionando Ali tanto para o Asta E também para o Yami Mostrou como o personagem Está evoluindo Mas ainda está entendendo Um pouco os seus poderes Né Mas por que o Vengeance Fica com 96 pontos Também Porque eu acredito Que o Vengeance Ele foi Digamos assim Utilizado Da mesma forma Como o Julius O Julius sofreu Na mão do Patole Ou seja O Julius Acabou ficando Na mão Quando o Patole Utilizou ali A sua magia de luz Para matar Todos os cidadãos Do reino de Clover Né E aí quando o Julius Acaba utilizando Toda a sua magia Toda a sua mana Para poder salvar Os cidadãos O Patole Vem e derrota ele E a mesma coisa Aconteceu Com o Vengeance Né Porque para salvar O Alvorecer Dourado Ele meio que Se sacrifica Para que muitos Outros ali Muitos Pertencentes Ao Alvorecer Não fossem Completamente Dizimados Então Ele acaba sendo Derrotado pelo Zeno E mesmo assim Demonstra Uma eficiência E um poder Inacreditável É por isso que eu acredito Que tanto o Yami Quanto também o Vengeance Eles estão Realmente Compatíveis Em poder Ainda Mas Não Ao posto De Rei Mago A gente tem Todas essas construções Entre os personagens Porque O Rei Mago Não é a cara Do Yami O Yami Jamais iria aceitar Algumas coisas Que um Rei Mago Precisa aceitar E ao mesmo tempo O Vengeance Ele nunca vai aceitar Um posto Como o Rei Mago Que merece Tanta honraria Sabendo o que ele fez Ali Para Conta O Patole Para o Patole Ter essa ambientação Meio que Nerfar o Julius E ao mesmo tempo Ter toda essa Desgraça Acontecendo No Reino de Clover Por isso que eu falei Que tanto o Nozel Quanto o Fuego Leão Eles são os candidatos Mais aptos Ao título De Rei Mago E aí Com 97 pontos Eu acredito Que ela não é uma capitã Mas ela precisa ser colocada Aqui Que é a Mereleona Com certeza É a Maga Mais forte Do Reino de Clover Atualmente Analisando em poder Força Não em ações Ah LP Mas o Asta Conseguiu derrotar O Majin Mas o Asta Conseguiu derrotar Dois demônios Mas se você botar A Mereleona Junto com o Asta Ali Para lutar Pau a pau Em força Meu amigo Não tem para ninguém Cara Eu acho que hoje Ela consegue bater Em todos os capitães Bate em todos os cavaleiros mágicos E eu acredito Que ela é a Maga Mais forte Atualmente Eu acredito Que ela é realmente A pessoa mais forte Mas tudo Quando se classifica Ali Fala Ah mas o Asta Derrotou o Majin Mas o Asta Conseguiu derrotar Ali E o Tio Namá É questão de adaptação Mágica O Asta Ele tem um poder Simplesmente um poder Que anula a magia Então qualquer oponente Que tenha magia Vai ter desvantagem Contra o protagonista É crucial isso Mas se a gente Colocar um personagem Ali Que tenha relações Sem magias Aí o nosso protagonista Já começa a ter dificuldades Então analisando Todos os cavaleiros mágicos Esse poder avassalador Que a Meryliona Tem 97 pontos Eu acredito Que seja crucial Para dar realmente Esse âmbito É bem bacana Ver como uma personagem Ali Acaba sendo a maga Mais forte atualmente Do Reino de Clover Mas Assim como ela Ela rejeitou O Poço de Capitão Dos Leões Carmezins Eu acho também Que ela rejeitaria O título de Rei Mago Porque é muita Digamos assim É muita burocracia Ela se sente Como uma leoa Uma pessoa livre Alguém que quer Viver de uma forma natural E eu acho Que ser um Poço de Rei Mago Só iria Prender ela De uma forma A tirar Toda a sua capacidade E aí Para a curiosidade De todos Trouxe também A classificação Do Julius O Julius Nova Crono O mago mais forte Que a gente viu Atualmente em Black Clover E que sim Em seu ápice De poder Na minha opinião Era mais forte Que a Meryliona Até ser nerfada Ali na Saga dos Elfos Podendo quase Sendo levado A morte Pelo Pátuli Eu acredito Que sim Ele era Um personagem Extremamente forte Acredito até mesmo Que era um dos magos Imperadores Um dos reis magos Mais fortes De todos os tempos Com uma magia Completamente insana Que era a magia Do tempo Uma magia Como ele conseguiria Realmente interagir E parar o tempo Ao seu redor Fazer com que o tempo Fosse movido A sua vontade Então o Julius Merece a pontuação De 98 pontos Com toda a certeza Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe aí nos comentários O que que vocês Acharam Dessas pontuações Concordam Discordam Deixe aí nos comentários Qual seria A sua pontuação De 0 a 100 Mais ou menos Ali né De 89 a 100 Pontos Relacionados A Black Club Vocês acham que O Yami Ele é mais Já está mais forte Do que a Meridiona Vocês acham que a Meridiona Realmente é a maga Mais forte atualmente Deixe aqui nos comentários Que a gente vai debater Tudo isso Ainda Neste vídeo E se você chegou Até aqui nesse vídeo Deixe a hashtag O nível de poder Sim Porque cada comentário Cada curtida Cada hashtag Ajuda pra caramba O canal do Geek Brasil A ser reconhecido No Youtube Porque assim Traz mais inscritos Traz mais fãs De Black Clover Pra fomentar Ainda mais A comunidade Na plataforma Isso é tudo Pessoal Valeu Tchau 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 E aí